As mulheres mostraram uma técnica, uma classe, dignas dos mais famosos colegas masculinos. Mas dentro de campo o jogo rumava para aquele perigoso caminho do quem não faz, leva. É assim como o primeiro gol das americanas, uma pontaria que nos faltava. O técnico René Simões se exasperava, porque a superioridade brasileira não se traduzia na frieza dos números. Mas o empate saiu no segundo tempo, o difícil a parte do Cristiane. Simples, a de pretinha. Um a um. Daí em diante as brasileiras fizeram, nas palavras de um famoso jornalista do New York Times, quase tudo certo. E se ele? Elas gingaram, driblaram, dominaram as americanas por quase todos os 120 minutos. A única coisa que não fizeram foi ganhar. Duas bolas na trave, um pênalti escandaloso não marcado depois. E quem não faz, leva, entrou em campo novamente. Uma cabeçada do nada, Estados Unidos 2 a 1. As veteranas jogadoras americanas admitiram que as brasileiras foram melhor. Cinco delas estão deixando o futebol. E apesar da tristeza e do choro das brasileiras, o futuro é delas. Essa foi a bolinha das americanas hoje. Verdade, vocês viram, elas não jogaram nada, mas era pra ser da gente e tudo bem. É por isso que o futebol é o esporte número um do mundo. Porque nem sempre vence o melhor. Chegar onde os homens chegaram, mas com muito menos estrutura, isso é um feito para as mulheres do Brasil. E se espera agora que essa medalha de prata possa servir como um incentivo, como um novo começo para o futebol, que é popular no Brasil para os homens, mas também para as mulheres. No pódio, elas misturavam orgulho e tristeza. Mas assim que acabou o protocolo, elas vieram abraçar o técnico René Simões. Parecia a comemoração de um gol. Foi a de um objetivo. E foi jogado para o alto. Mas na prática, quase todas ali é que estão sendo jogadas para o alto. A maioria está desempregada. A bola agora está com os clubes, federações, CBF. Como levar essa medalha para o dia a dia de tantas brasileiras. A bola agora está com os clubes, federações, CBF. A bola agora está com os clubes, 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 Obrigado.